Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, meninas e meninos? Espero que esteja tudo bem. Hoje o vídeo é de pintando o cabelo e resenhando tinta. Recém pintei meu cabelo, meus amores, na verdade. Hoje eu pintei meu cabelo. Então eu resolvi gravar tudo pra vocês. Vocês amam vídeos de tinturas. E eu percebo que esses vídeos também são visitados por outras pessoas. Então isso é bem legal pra deixar aqui o meu feedback, pra deixar aqui a minha experiência, tá bom? Já vai deixando o seu gostei. Vai ser um vídeo rapidinho. Deixe o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Ative o sininho de notificação e vem comigo. O desenho de hoje, meus amores, é dessa tinta aqui, ó. Hum, bem baratinha. Uma tinta, meus amores, da Beauty Color. Ela é dessa linha Bela e Cor. É a segunda vez que eu uso essa tintura aqui. Ela é a 7.64 Ruivo Natural. Ó só, meus amores. Essa aqui é a tintura. A primeira vez eu comprei ela por R$7,50. Agora estava R$8,50. Então é um preço bem baratinho. E aqui dentro vem bisnaga de 45 gramas. Água oxigenada na volumagem 20. Luvinhas. E aqui dentro, você abrindo, tem todas as especificações da tinta. Manual e etc. E dessa vez, meus amores, eu pintei com uma tinta e meia, tá bom? Eu mostrei tudo lá no meu Instagram. Então se você não me segue, é arroba vaninha medeiros S2. Lá eu mostro tudo da minha vida, gente. Então se você não me segue, comece a me seguir. Que lá o pessoal fica sabendo das coisas antes do que vocês que me seguem aqui no canal. Eu pintei o meu cabelo há mais ou menos um mês atrás. E eu pintei também com uma tinta da Beauty Color. Só que foi com aquela linha vermelhos infalíveis. Bom, eu usei apenas uma tintura. E eu tenho muito cabelo. Então por dentro, eu percebi que ficaram algumas partes sem pintar, tá? Então dessa vez, eu resolvi pintar com uma tinta e meia. E sobrou ainda bastante tinta. Mas foi uma tinta e meia o ideal pra estar pintando todo o meu cabelo. Pra estar pintando essas partes que não foram pintadas. Eu gostei muito de ter pintado no mês passado. Porque visto que eu fazia dois, três meses que eu não pintava. Foi maravilhoso quando eu vi aquele ruivo. E hoje, eu consegui pintar a minha raiz e pintar esse restante aí que não tinha sido pintado. Então eu utilizei uma tinta e meia. E gravei aí um pouquinho pra vocês. Mas não gravei muita coisa porque já tem diversos vídeos aqui no meu canal de como pintar o cabelo. Então vamos acompanhar como foi o meu passo a passo. E aí 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 Música 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 Depois eu pedi pra minha irmã pintar justamente pra tirar aquelas partes que não haviam sido pintadas, tá bom? Então ela pintou pra mim e tudo certo. Deixei agir em torno de 30 a 40 minutos. Enxaguei a tinta. Usei pra manutenção, gente, pra hidratação, toda essa linha aqui. Que é a linha Novex Super Babosão. Shampoo, apliquei a máscara, deixei agir 15 minutos. Enxaguei o meu cabelo com esse mesmo condicionador dessa linha. E aí então, finalizei o meu cabelo. E este é o resultado. Eu confesso que eu fiz tudo isso à tarde. Agora já é à noite. Então depois eu tive que prender ele porque eu fui lavar meu banheiro. E isso amassou um pouco os meus cachos. E também achei que essa tinta ressecou legal o meu cabelo. Mas eu não vou colocar a culpa na tinta, tá meus amores? Meu cabelo não estava preparado para uma tintura. Ou seja, no último mês eu não fiz muitas hidratações e etc. Eu estava focando a minha vida em outras coisas e acabei esquecendo o meu cabelo. Então eu ia, lavava o meu cabelo, passava o condicionador e beleza. E na maioria das vezes com água meio que quente, a morna. Morna quente, tá? A gente sabe que não é legal. É legal o cabelo ser lavado com água fria, tá bom? Porém, como eu tenho falado para vocês nos últimos logs, está meio nublado. Aí às vezes a noite faz aquele meio friozinho, fica mais fresco. Então acabo lavando o cabelo com a água meio morna para quente, tá? Isso não é legal, não faça isso no seu cabelo, tá? Mas na minha última lavagem eu apliquei óleo, deixei agir um tempão. Deixei agir aí uma noite, foi a umeditação noturna. Depois lavei meu cabelo, passei o condicionador e pronto. Hoje de manhã eu apliquei o óleo, deixei agir até aí umas 3 horas da tarde. E depois fui pintar meu cabelo. Então eu preparei somente esses dois dias aí. Então, gente, meu cabelo deu uma ressecada, mas eu não posso culpar a tintura. Porque realmente meu cabelo não estava preparado, tá? Então quando você for pintar, fazer uma progressiva ou algo do tipo, prepare o seu cabelo 15 dias, um mês antes. É legal, porque gente, de qualquer forma, é química. Mesmo que não seja uma química tão forte, é química. E pode sim destruir seu cabelo, tá bom? Se ele não estiver muito preparado. Então assim, no meu cabelo eu senti que ele deu uma boa ressecada. Olha, eu acho que fica visível aí pra vocês verem, né? Essa aloxigenada que vem aqui é de 20. Se fosse de 30, teria sido mais ressecamento ainda. Porém, vocês ainda conseguem ver uma definição. Como eu comentei, eu também deitei, prendi ele pra lavar meu banheiro. Então ele deu, de qualquer forma, aí uma amassada. Mas vocês ainda conseguem sim ver uma definição, tá? A hidratação de hoje também foi uma hidratação mais leve, tá? Apenas com essa máscara. Não coloquei nada, óleo de coco, vinagre, nada disso. Somente a máscara. Mas o resultado em si tá muito lindo. Mas foquem na cor, gente. É uma cor muito bonita. Eu sou apaixonada nesse tom de ruivo acobreado, tá bom? Então, acho que dá sim aí pra comprar. Já que ela tem um precinho bem bacana, né? Então é isso. Vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreva no meu canal. Beijão, fiquem com Deus, tchau. E até o nosso próximo vídeo.